Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do Facebook do Brasil Olha que coisa mais linda, a nuvem De manhã, cedo Negrita ali pra dar uma passeadazinha E aqui, olha, vê que coisa linda aqui O nome dessa árvore aqui é Pé de Dinheiro Você chega embaixo dela, aí bate nela Uma, duas, três Diz a lenda que você vai encher os bolsos de dinheiro, galerinha É isso aí